guarda municipal pode usar brinco colar pulseira cabelo solto enfim pode isso só um pouquinho vou te dar uma notícia bastante interessante que saiu aqui eu sou o daniel daniel pedreira coach trabalho com preparação de alunos para concurso público a b e nem através de metodologia de aprendizagem aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o nosso portfólio como é que eu faço esse trabalho ó de like comente me propague nas suas redes sociais e claro inscreva-se no nosso canal vamos lá agora direto ao ponto sem enrolação sem nenhuma edição do vídeo gente tô tirando essa notícia do do jornal um jornal é de salvador na bahia né acho que é o metro vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada também olha que interessante é naturalmente naturalmente cada vez mais a guarda municipal vai sofrer certas disciplinas e como nós temos muitas guardas municipais é nós teremos portarias disciplinas das mais variadas essa aqui é interessante não sei se você vai concordar olha só em salvador em salvador capital da bahia né guardas municipais são proibidos de usar brincos colares pulseiras e até cabelos soltos o veto foi imposto por meio de portaria que instituiu o novo código de vestimenta para agentes do órgão olha que bacana bacana interessante não é para você dá para você assim como eu não conhecia para você eventualmente conhecer aliás se você é da região mesmo de salvador deixe seu like aqui e deixe seu comentário se é isso mesmo a guarda municipal tem natureza civil tem natureza civil mas adotou um código de vestimenta tão rígido quanto o código da polícia militar das forças armadas isso aqui vai variar de lugar para lugar né ele tá falando exatamente da da capital da bahia de acordo com a portaria distribuída na sexta-feira dia 5 ao cerca de 1.300 agentes da corporação os guardas do sexo masculino 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 estão proibidos de usar brincos correntes ou gargantilhas à mostra quando fardados para as mulheres as normas têm rigor ainda maior a partir de agora todas deverão utilizar os cabelos preso em padrão coque conforme estabelecido pelas novas regras e só poderão amarrá-los com redes e prendedores na cor preta ou no tom dos próprios cabelos também não poderão utilizar adereços se destaquem da farda entre os quais pulseiras colares brincos eu lembro que nas forças armadas é assim né as mulheres elas usam coque e aí eu a cobertura boina chapéu e tudo mais segundo lideranças sindicais da guarda municipal o comandante do órgão o marcelo silva justificou o estilo e também padronizar a forma de apresentação pública dos agentes o que que você acha curiosamente silva que é o comandante não tem trajetória profissional ligado as forças militares servidor da de carreira da corporação desde 2008 é formado em educação física pós graduado em exercícios aplicados a reabilitação cardíaca cardíaca e grupos especiais e bacharel em direito pela universidade social da bahia a unisba e assim vai assim vai claro que o artigo tem uma crítica também a ao ao comandante eventualmente ao prefeito de salvador mas é interessante é interessante né o essa portaria disciplinando interessante em termos disciplinando a vestimenta e aí a conduta vestimentar se é que a gente poderia dizer assim da guarda municipal de salvador soteropolitana eu observo que nas grandes cidades e eu tô aqui em curitiba paraná eu observo que a guarda municipal daqui também tem uma certa linha de conduta tanto do do uniforme as mulheres também tem uma nada de cabelo solto que eu me lembre não 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 me lembro de ter visto policial é guarda feminino aqui por exemplo com a argola muito grande com muita correntinha muito adereço não lembro de ter visto via se uma coisa mais estilo realmente forças armadas alguma coisa nesse gênero e é interessante que é que aqui ele trouxe a pessoa trouxe no na abertura do artigo dele daí da notícia é é que a guarda municipal tem natureza civil mas ela tem um pezinho militar interessante né nas nessa composição a vestimenta o jeito o treinamento eu vejo às vezes o treinamento por aqui treinamento mais rígido enfim óbvio tem que guardar alguma similitude com esse aparato militar porque é de certa forma nessas novas atribuições que o judiciário tem reconhecido para a guarda municipal está o patrulhamento ostensivo preventivo das ruas e precisa ter um toque marcial nisso não dá pra ser assim muito relaxado também né legal o que que você acha essa notícia como é que é aí na sua cidade como é que aí no seu distrito na sua região os guardas municipais também tem um código de conduta achei interessante isso aqui é e de trazer para nós todos sabermos conhecermos e quem sabe às vezes algum comandante nos assiste aqui até incorporar aí na sua região né valeu ó essa notícia aqui então eu tirei do estou tirando aqui no jornal eu acho que é metro ou metrô é um ou metro um metro um é de salvador quero crer e a notícia apareceu para mim aqui agora dia 8 de julho de 2024 e ela é assinada por um jornalista acho jairo costa júnior vou deixar os créditos da notícia aqui embaixo né e para você também fazer aí a sua análise o seu julgamento valeu é isso deixe seu like seu comentário vou ficar muito curioso saber como é que é na sua região um grande abraço até mais tchau tchau